O eurodeputado socialista belga Mark Tarabella, suspeito no âmbito do alegado escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, chamado Qatar Gate, admitiu não ter declarado uma viagem paga pelo Qatar em 2020. Este facto foi admitido este domingo pelo seu advogado. Tarabella é próximo de António Panzeri, um dos detidos no âmbito deste caso. A revelação do advogado de Mark Tarabella acontece quatro dias depois de Maria Arena, da mesma bancada parlamentar, ter admitido que se esqueceu de declarar uma viagem semelhante com despesas pagas ao Qatar, mas desta vez em maio de 2022. No final do ano passado, a polícia belga deteve quatro pessoas, entre elas Eva Kiley, até então vice-presidente do Parlamento Europeu. em causa suspeitas de que os detidos terão recebido dinheiro para beneficiar o Qatar.